Nando! Meu filho, graças a Deus! Graças a Deus! Sérgio, os quais são? Tudo bem? Srs. Crivão? Tudo bem. Sra. Nando, eu queria dar duas palavrinhas para você. Vamos depois dar uma salva. Com licença. O quarto da Cristina lá em cima? É. Não seria bom a gente ver por que ela está demorando? Bom, gente. Estou com tanto medo. Deixe a gente ser bobona, Cris. Você vai me odiar para o resto da vida, não vai? Nós já conversamos sobre isso, Cristina. Não dá para mudar mais nada. Runa, se você me pedir agora... Por favor, para com isso. Você vai se casar assim. E agora o que você tem que fazer é deixar de ser criança. Olha, o Luiz Fernando me prometeu que vai fazer você feliz. E você também. O importante agora é que vocês façam um clima de amor para receber essa criança. Isso é o mais importante. Será que eu vou conseguir fazer ele te esquecer? Desculpe. Eu ainda estou um pouco nervosa. É que todos já estão aí. O juiz de paz e o Luiz Fernando também já chegou. Só falta o nosso noivinho. Eu queria tanto casar na igreja. Eu sei. É o sonho de toda moça. Mas não se preocupe, Cristina. Eu já conversei isso com o padre Agostinho. E quando vocês voltarem da Lua de Mel, em Petrópolis, ele vai celebrar uma missa para abençoar a união de vocês. Você sabe o que é ser um adulto, não é, Luiz Fernando? Aceitar o irremediável e saber como tratar isso. Eu sei. Luiz Fernando é minha filha, é uma criança, minha caçula. Ela é um pedaço do meu coração. Trate bem dela. Sabe, se você tiver problemas, não hesite em vir até mim. Eu sou certo que criança como ela é, ela não tem ideia do que ela vai enfrentar. Sabe, não dá ainda importância à troca que é o casamento. Porque é uma troca do pai pelo marido. Mas eu confio em você. Muito obrigado, senhor. Ah, Cristina já desceu. Estamos só esperando vocês. Nós já vamos. Vamos. Yolanda, com as suas duas irmãs se casando, você não se sentiu mais com a seguinte? O que é isso? Estamos aqui reunidos na presença das testemunhas abaixo qualificadas para realizar o casamento civil de Cristina Galhardo, brasileira, menor púbere, com a devida autorização de seu pai, filha de Eugênia e Álvaro Galhardo. Com Luiz Fernando, com Luiz Fernando Godói Viana, persiste no firme propósito de contrair nupces com Cristina Galhardo? Sim. Cristina Galhardo, persiste no firme propósito de contrair nupces com Luiz Fernando Godói Viana? Sim. Eba, eu tinha tanta coisa para explicar para ela. De acordo com a vontade que Deus demonstrais perante mim nesse momento, de vos tornar-lhes marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Abertura, persiste no firme propósito de contrair nupces com Luiz Fernando, brasileira, das suas histórias que não existem. Abertura, persiste no firme propósito de contrair nupces com Luiz Fernando, brasileira, das sua vontade de sua palavra. Amém! E a Ana? Foi pro quarto. Ai, meu Deus, ainda bem que acabou esse pesadelo. A vida do Álvaro é um desmantelo. Cada vez mais eu vejo que ele precisa de mim. E eu preciso de uma bebida, Barreto. E não se preocupe. Seu casamento vai ser diferente. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes. Claro. E eu confio em você, Costa. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes.